Estamos aqui no aeroporto de Chicago, o Midwest, e estamos a caminho de Boston, para onde nós vamos agora para a segunda etapa da nossa visita aqui, que é a Convenção dos Estudantes da Bíblia Livres. Nós estamos pela primeira vez assistindo a uma convenção desse grupo, que é a Christian Believers Conference, CBC, é a centésima, décima primeira convenção deles. Desde 1909, eles têm continuado a se reunir, é a convenção mais antiga de estudantes da Bíblia. Nós vamos depois dar mais detalhes para vocês sobre quem são os estudantes da Bíblia Livres, e nós vamos também, por meio dos nossos vídeos, dos nossos vlogs, vamos documentar essa oportunidade que estamos tendo de ter companheirismo cristão com os nossos irmãos, os estudantes da Bíblia Livres. Então, acompanhem, que vem muita história por aí. Um abraço para vocês!